Pois é, Daniel, nós vamos abordar agora um assunto que seguramente está afetando grande parte das pessoas. Depois que começou a pandemia, seguramente todas as pessoas, se não todas, praticamente todas as pessoas mudaram suas rotinas e com isso o sono também foi afetado. Nós vamos falar especificamente agora sobre sono, qualidade do sono, rotina do sono, principalmente crianças, adolescentes, agora com retorno de aulas em muitas cidades, em muitos locais, as rotinas devem ser restabelecidas novamente e aí tem muita dificuldade no ar. Para sanar um pouquinho de dúvidas, um pouquinho desse assunto, nós vamos conversar com um especialista agora. O nosso convidado é o doutor Plácido Menezes, ele é cirurgião dentista, mas também é especialista em ortodontia e doenças do sono. Doutor Plácido, muito boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Então, eu fiz esse iniciozinho aí, já dizendo um tanto do que os nossos telespectadores estão enfrentando e eu acho que em todos os lugares a dinâmica é a mesma, a dificuldade em função da falta de rotina e as alterações na vida de cada um de nós. E o sono, como é que fica? Então, é uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção, né? Esse retorno híbrido, não totalmente presencial, acaba bagunçando muito a cabeça das crianças e dos adolescentes. Porque o que aconteceu com essa pandemia? Quebrou-se a rotina. Uma hora é online, a outra hora não tem aula e assim vai. E o que acontece com o nosso cérebro? Nós precisamos de rotina para cumprir o ciclo circadiano, que rege toda a filosofia do nosso corpo. O princípio básico é estabelecer rotina para as crianças e os adolescentes. Para que isso não se transforme em uma teste cognitivo, em uma hiperatividade e problemas maiores até hormonais do futuro. Se todos soubessem a importância do sono, daria mais valor à vida. Porque durante o sono, quando a gente fala sono, a gente fala sono de qualidade. O problema é que hoje a maioria não tem sono de qualidade. Como que a gente vai ter um sono de qualidade? Alguns princípios básicos. Um deles, o principal, é respirar totalmente pelo nariz. Inspirar e expirar pelo nariz. Então, quando a pessoa respira muito pela boca, o que pode acontecer? Vamos lá, sintomas comuns. Babar no coalesceiro, ronco, apneia. Só que isso é um mal inocente, entre aspas. Isso, na verdade, está marcando um déficit respiratório que vai causar outras doenças. Como propensão a problemas cardíacos, pré-disposição a arritmias cardíacas, AVC, refluxo esofágico também. Déficit de concentração, déficits hormonais. Muitos adolescentes, principalmente depois de uma certa tarde, vivem no celular. Aquela luz do celular, depois das nove da noite, prejudica a produção hormonal. Então, temos que ter um sono de qualidade. E nesse sono de qualidade, é você ficar bastante tempo no sono profundo. Porque muitos hormônios são produzidos no sono profundo. Dormir bem não é dormir sobre efeito de medicamento. Dormir bem não é dormir muito na cama. O ideal é sete horas e meia, sete a oito horas. Mas com qualidade. Inspirando pelo nariz, produzindo seus hormônios na plenitude. Para que assim você evite os micros despertais neurológicos. Essa quebra, esses micros despertais neurológicos, vai favorecer o déficit no organismo. Quando a gente vê isso, a criança, quando ela levanta para ir no banheiro, criança que se mexe muito na cama, 360. Por que ela está aí? Capital oxigênio. Entendeu? Está respirando pela boca. E os pais acham bonitinho. Quantas pessoas podem beber dormindo de boca beca? Isso é um mal que se perdoe. Ah, mas de onde vem esse mal? O que é esse negócio? O parque cesariano favorece nisso. A manutenção por uma ladeira, chuteira. Tudo isso favorece a respirar pela boca. Só que os pais não prestam atenção. E aí a criança vai crescendo com amidalite, rinite, dores de ouvido. E tudo isso porque não está funcionando o nariz. O nariz deixou de funcionar. E isso vai causando déficits ao longo da vida. Porque o sistema imunológico, ele é restabelecido no sono profundo. Então, o sono profundo é importantíssimo. É importantíssimo para o crescimento. É importantíssimo para o desenvolvimento adequado. É importantíssimo para o sistema imunológico. É importantíssimo para o sistema hormonal. E as pessoas não prestam atenção nisso. Então, fica a dica para os seus espectadores. Preste atenção na qualidade do seu sono. Preste atenção na qualidade da sua respiratória, da sua família. Preste atenção como o seu filho está dormindo. Como o seu esposo, como a sua esposa está dormindo. Isso, hoje, pode me parecer importante. Mas, lá na frente, muitas doenças, muitos problemas mais sérios. O ideal, na verdade, em situações normais, habituais, para restabelecer ou para criar uma rotina, eu acho que também é a questão de programar o sono. Já que o senhor acabou de mencionar aqui, um terço da nossa vida, a gente passa na cama, dormindo, tem que ter um sono de qualidade. Então, nada melhor do que programar, inclusive, de que maneira, se a pessoa tem alguma dificuldade para dormir ou não, programar, prestar atenção. Para que possa, a partir disso aí, ver quais são as dificuldades e, então, disponibilizar algum recurso ou não, para que o sono possa ser mais tranquilo. Perfeito. Você está totalmente pronto. Tem que se programar ao sono. Você tem que ter olho para dormir, você tem que ter uma hora para acordar, dormir sempre no mesmo horário. Nós temos que criar essa rotina. E isso não é um benefício. Já que se usa muito o celular, hoje tem aplicativos para isso. Hora de dormir, hora de acordar, para colocar o espectador. Isso é importante para a criança. Você criar esse ritmo. No caso do adolescente, hoje, o pai se preocupa com escola, faculdade. Isso ajuda a ter mais capacidade de memória, com o cliente da vida. Ou, no lado profissional, você ter mais... Mais cognitivo para você desenvolver melhor o seu trabalho. Então, você resumiu bem. Criar essa rotina, estamentar os horários, sabe? Colocar os horários de dormir e hora de acordar. É o mais importante. E aí, o segundo ano, que é prestar atenção na respiração, iluminação no quarto. Não deixar nada de iluminação no quarto, né? Para que você possa produzir a melatonina na plenitude. Então, você seguindo os passos, você vai trazer mais qualidade para o seu corpo, para a sua vida e dando mais longevidade para você. Para finalizar mesmo agora, um soninho no meio da tarde, quem pode? É recomendado? É bom, é bom. Faz bem, sim. Faz bem. É bom. Você tirar em meia hora, uma hora, faz bem, sim. Não é maléfico, não. Agora, se é maléfico, a pessoa, por exemplo, dorme à tarde e acaba dormindo muito tarde porque tirou aquele soninho, né? Então, vamos colocar como um regra. Eu vou dormir 10 horas da noite? Não é porque eu tive um soninho que eu vou dormir meia-noite. Eu tenho que dormir 10 horas. Isso é importante. Não alterar a rotina do seu símbolo. Vamos lá. Ok, então. Doutor Plastro, a gente quer agradecer muito a sua participação, a sua disponibilidade conosco. E essas importantes informações para nós, aprendi muito aqui, e também para os nossos telespectadores. Mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Se pessoas precisarem tirar dúvidas, eu coloco as minhas dúvidas que estão à disposição. Está dr.plastromenismo. A gente pode interagir. Eu posso tirar dúvidas do que quiser. Fique tranquilo, mesmo à distância. O que a gente puder ajudar, a gente vai estar à disposição. Nos telespectadores. Te agradeço. Ok. Muito boa tarde. Até a próxima, então. E aí, Daniel, vai tirar ou não o soninho agora de tarde, depois do NTSU?